Bom dia! Hoje são 8 de outubro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá imagens do Parque do Cocó. O Parque do Cocó é um lugar de lazer, caminhadas, aventuras, localizado no centro de Fortaleza, capital do Ceará, Parque do Cocó. O teólogo, historiador, escritor, especialista em grego e hebraico e diretor do Departamento de Cristianismo de uma universidade na Carolina do Norte, Estados Unidos, há mais de 30 anos, com inúmeros livros publicados, para mestrado e doutorado em teologia, Barth de Hermann, em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, editora É de Ouro, ano 2009, nas páginas 17 e 18, ele escreve assim, abre aspas, Nos vídeos anteriores recentes, estou tratando da lenda do traidor distrito, Jesus, Judas Iscariotes. Apresentei alguns erros e contradições e, nesse vídeo, mostrarei mais um erro clássico, que é do conhecimento de especialistas sérios em Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, está escrito assim, abre aspas, Nessa passagem bíblica, Judas Iscariotes, um dos doze discípulos de Jesus, Judas, se encontra com os principais sacerdotes, a fim de propor a eles a entrega de Jesus. Judas exige alguma coisa dos sacerdotes para trair a Jesus. E eles, os sacerdotes, lhe entregam antecipadamente 30 moedas de prata. Judas coloca o dinheiro no bolso e vai embora. Essas 30 moedas de prata só estão no Evangelho de Mateus. Em Marcos, Lucas e João, nada. Por que apenas no Evangelho de Mateus, hein? Antes de eu responder a essa pergunta, veja novamente o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 9, abre aspas. Mateus, novamente aqui, faz referência às 30 moedas de prata. Nessa lenda, ele diz, o Mateus, ele diz, que os sacerdotes compraram, com as 30 moedas de prata abandonadas por Judas, o campo do oleiro. E faz questão de esclarecer, o Mateus, que isso estava previsto na profecia, entre aspas, de Jeremias. Isto é, Mateus, quis passar para os cristãos da época, que uma profecia de Jeremias foi cumprida. Todos os estudiosos sérios, os sérios, da Bíblia, sabem muito bem que não existe esse negócio de cumprimento de profecias. Os cristãos pegaram profecias, entre aspas, que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e inventaram suas histórias a partir dessas profecias. É o que se chama de profecias históricizadas. Profecias históricizadas. Vou explicar melhor. Eu vejo uma profecia, entre aspas, no Velho Testamento. E vou criar uma história com base nessa profecia, para dizer ao povo que minha história é o cumprimento daquela profecia. Entendeu agora? E isso é muito comum em toda a Bíblia. Entendeu agora? E o Evangelho de Mateus é o campeão nessas fantasias. Qualquer estudioso sério de Bíblia sabe disso. Está nos melhores livros de teologia. E é o que Mateus faz na passagem acima. Ele diz que o campo do oleiro foi comprado pelos sacerdotes, e que esse ato é a realização de uma profecia que está no livro de Jeremias. E os líderes religiosos cristãos evangélicos propagam essa fantasia nas igrejas. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam. Além disso, há um erro clássico nessa passagem de Mateus. E qual é esse erro? É o seguinte. Mateus diz que essa profecia é do profeta Jeremias. Essa profecia, entre aspas, não é do profeta Jeremias, mas de Zacarias. E está no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Diz assim, abre aspas, Mateus diz que essa profecia, entre aspas, é de Jeremias. Não, errou feio. Essa profecia, entre aspas, é de Zacarias. Muito obrigado.